infelizmente nós recebemos agora há pouco a confirmação oficial da perda de mais um grande nome em instantes todos os detalhes para você essa e outras notícias dos famosos você confere agora mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando só vou pedir para você se for novo por aqui já aproveita inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos às notícias logo após a vinheta em instantes todos os detalhes dessa triste e irreparável perda que o Brasil infelizmente acaba de sofrer porém pessoal vamos iniciar trazendo uma notícia aliás uma polêmica que envolve a ex-mulher gente do cantor sertanejo Luciano Camargo a cartomante Cléo Loiola que acabou pessoal esculachando a atriz Luana Piovani a informação foi publicada pelo portal de notícias contigo no qual dão conta né que Cléo Loiola tá dando que falar nas redes sociais após resolver fazer previsões também sobre a vida de Luana Piovani que vem né por meio das redes sociais expondo seus ex-namorados já aproveito pergunto para você você acredita em previsões de vidente pois bem pessoal Cléo Loiola chegou a dizer que Luana Piovani supostamente ainda né era apaixonada por um de seus ex de acordo com a uma ex de Luciano ela afirmou que Luana Piovani seria muito vingativa abre aspas e muito vingativa também pense naquela mulher que quando ela é rejeitada ela passa a perseguir os seus ex ela é dessa forma tá falou a ex de Luciano ainda acusando Luana Piovani de já ter feito trabalhos de amarração para prender ex-namorados abre aspas mas não conseguiu amarrar nenhum porque é uma mulher amarga tem muito ódio no coração mas as cartas mostram que ela gosta de agredir seus ex também em palavras em perseguição disse né Cléo Loiola e notícia que chega que envolve o ex-jornalista e apresentador Evaristo Costa a gente já tinha trazido né a informação do qual ele precisou ser hospitalizado por conta de problemas de saúde e agora a gente chega em novas informações preocupantes sobre né justamente sua situação em relação às complicações da enfermidade do qual ele vem lutando para quem não sabe o ex-ancora do jornal hoje foi diagnosticado com uma doença sem cura a doença de Crohn que é né um dos tipos mais comuns de doenças inflamatórias intestinais a gente já tinha trazido que ele inclusive precisou dar entrar das pressas no hospital e os sintomas né que o levaram para a emergência foram diarreias febre e perda de peso inclusive a situação gente teria sido tão séria que ele precisou até mesmo a recorrer à morfina para assim aliviar as dores e agora pessoal chega informações do qual o comunicador precisou inclusive ser hospitalizado internado na unidade terapia intensiva em um hospital localizado na Inglaterra onde mora atualmente né com sua família ele já havia dito que tudo esses sintomas o leva né a muita fraqueza e fadiga e a baixa imunidade deixa o seu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias como aconteceu com a perna dele há cerca de um mês e se caso não seja cuidado pode até mesmo ter mais sérias complicações como até mesmo anemia e graves infecções evaristo esperava receber alta hospitalar no dia de hoje após a realização de exame também é o desaparecimento dos sintomas porém pessoal devido a gravidade da enfermidade os médicos ainda não liberaram abre aspas sigo no lugar certo e em boas mãos escreveu ele dando né detalhes do seu atual estado de saúde aos seus seguidores e você conhece alguém que sofre com essa doença conte aqui pra gente nos comentários e notícia pessoal que chega que envolve um dos grandes comunicadores da rede globo de televisão estamos falando do atual comandante do jornalístico jornal hoje o apresentador cesar trale a notícia envolvendo seu nome foi divulgado inclusive pelo portal de notícias em off do qual dão conta né pessoal que o jornalista acabou sendo vítima de um golpe o melhor pessoal ele teve né seu rosto ea sua voz usado em um vídeo falso para promover um jogo nas redes sociais na manchete publicada diz o seguinte abre aspas cesar trale é usado em vídeo falso para aplicar golpe em idosos o atual comandante do jornal hoje de 53 anos acabou tendo sua imagem usada em um vídeo falso para promover justamente né esse jogo de azar vem circulando isso gente esse vídeo que é totalmente falso gerado por inteligência artificial em que alguns famosos acabam divulgando o jogo e dessa vez eles acabaram usando tanto a voz como a imagem do apresentador para tentar assim aplicar golpe em pessoas mais idosas notícia né gente que serve também como alerta para todos nós vale ressaltar que o jornalista por enquanto não se manifestou sobre o assunto vamos trazer agora informações que envolve um dos grandes humoristas e atores do nosso brasil estamos falando do ator renato aragão conhecido né como eterno de dídeos trapalhões aproveito pergunto para você o que você acha do humorista sente falta de vê-lo atuando né em algum seriado nas telinhas pois bem pessoal como todo mundo sabe né o humorista tá fora da televisão e da vida artística desde que saiu da rede globo de televisão em junho de 2020 a gente lembra que inclusive recentemente ele acabou né ficando bastante chateado pelo fato de não ter sido chamado para participar do do criança esperança já que ele foi um dos idealizadores do programa foi também apresentador fixo por anos porém gente agora chega uma notícia que mostra que o humorista acabou caindo em lágrimas ele não conseguiu suportar a emoção e acabou gente chorando em público ele acabou recebendo uma linda homenagem durante a pré-estreia do príncipe lu e a lenda do dragão o eterno de dídeo pessoal foi chamado né a frente da telona e se emocionou com a homenagem de aniversário de 89 anos livian aragão também se manifestou e prestou uma linda homenagem ao pai ea última notícia que chega a gente é muito triste já que infelizmente o brasil acaba de sofrer a perda de mais um querido apresentador a informação foi publicada pelo portal de notícia g1 dizendo gente que ele infelizmente teria sido hospitalizado e teria sofrido pessoal um choque séptico devido a uma infecção infelizmente acabou falecendo hoje com seus 70 anos de idade o apresentador e jornalista adriano falabella que comandou o programa alto-falante da rede minas por 25 anos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos